Tem um novo ponto aí, que é essa parceria entre a AliExpress, que inclusive a gente estava falando aqui, e Magazine Luiza. E a AliExpress, como você bem comentou, é um mega marketplace, vende produtos de tudo quanto é coisa. E essa parceria aí com Magazine Luiza, que tipo de parceria é essa? Como é que vai funcionar? É boa para as duas empresas? É boa para Magazine Luiza? Você acha que isso vai ajudar? Pode mudar o cenário da empresa? Pode mudar estruturalmente o caminho da Magazine Luiza? É aquela história, quando o avião está caindo, todo mundo se abraça. Então é meio que isso. Está todo mundo dando a mão, ninguém solta a mão de ninguém. E a AliExpress tomou uma facada com essa história de taxação de comprinhas, a taxa das blusinhas. E a Magazine ao mesmo tempo, ela estava com esse problema de, como que eu me diferencio aqui nesse meio? Como que eu faço meu negócio ter mais valor? E eu acho que foi um bom negócio, para as duas partes. Vou explicar porquê. A Magazine Luiza, o negócio que ela vai fazer com a AliExpress é o seguinte. A AliExpress vai oferecer produtos que ela já venderia no site dela dentro do site da Magazine Luiza. Ela vai fazer a entrega, vai ser tudo feito por ela. E a Magazine Luiza vai oferecer produtos que ela já ofereceria no site dela dentro do site da AliExpress. Você vai me perguntar, ah Leandro, mas então uma coisa não vai conflitar com a outra? Porque eu vou oferecer uma geladeira e a AliExpress vai oferecer a geladeira também? Não é bem assim. Por quê? Porque a Magazine Luiza, assim como a Via Varejo, elas tendem a se tornar empresas especialistas. Então vai ser um varejo geral, só que focado em um determinado nicho de produtos, que é o nicho de eletrodomésticos, que tem um valor agregado mais alto, que é um nicho em que você, às vezes, quer ir lá na loja ver como é que é, que é um nicho em que, como o valor agregado é mais alto, como o ticket é maior, como o preço dele é mais caro, vale a pena eu entregar, porque eu vou cobrar um freio de 10 reais, 20 reais, mas é 20 reais em cima de uma geladeira, custou 1.500 reais. Então, para o cara, no final, não faz uma diferença tão grande. Isso faz com que ela não precise investir tanto em logística, sim, para entregar no mesmo dia, coisa do tipo, que é muito mais caro. E você não vai entregar no mesmo dia uma geladeira, às vezes o negócio que você compra e está tranquilo. Agora, tem umas coisinhas menores, que para casa, que o mercado livre vem de bem, que aí você tem que entregar no mesmo dia. E aí, pô, a Magazine Luiza vai querer fazer esse investimento em centro de distribuição, última milha, blá, 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 rota, para conseguir investir, pô, entregar no mesmo dia uma blusinha que custou 10 reais, um adesivo, sabe, sei lá, não vai. E aí, qual a ideia dela de fazer esse lance de mesclar com a AliExpress? A ideia é que o portfólio de produtos deles são complementares. Quando você vai comprar na AliExpress, eu sei que tem exceção, gente, pelo amor de Deus, todo mundo sabe disso, mas se 99% de casa, você compra coisa que é baratinha, que é a coisinha que você peça pequena, um negocinho ali, um negocinho aqui, que você paga pouquinho, e aí eu chegava aqui, não era uma compra muito cara e tal, você até topava deixar, demorar mais tempo para chegar, blá, 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 mas você não compra geladeira, você não compra na televisão na AliExpress, nunca foi o típico que a compra da AliExpress, pode ter um maluco que comprou, mas não é o típico. E na Magazine Luiza era o oposto, você nunca comprava essas coisinhas baratinhas, você comprava essas coisas mais caras. Mas pensaram o seguinte, cara, vamos, coloca, a Magazine Luiza falou para a AliExpress, coloca esses seus produtos baratinhos aqui, porque isso vai aumentar a frequência com que as pessoas acessam o meu site. E aí parte dessas pessoas, mesmo que seja 1%, vai acabar comprando um produto mais caro que eu vendo. E aí em compensação, você vai também oferecer esses produtos para mais gente. Porque hoje em dia, para quem entende marketing e tal, o custo de aquisição de lead está ficando cada vez mais caro, porque está ficando cada vez mais competitivo. O tempo de tela ali está cada vez mais concorrido do usuário final. Então, para essas empresas, é muito caro você ficar comprando leads para atacar para o seu site. Então, se elas conseguirem ter um ticket médio maior, ou seja, vender mais para o cara que chegou lá, melhor para elas, porque ele vai pagar R$7 para o cara ir para lá. Só que em compensação, porra, em vez de vender R$100, agora está vendendo R$200. Então, dobrou o retorno que ela tinha sobre esse cara que ela adquiriu para chegar para lá. E essa é uma forma das duas empresas fazerem isso. Porque agora, o cara que entrava no Magazine Luiza só para ver a geladeira, talvez ele entre para ver os produtos da AliExpress, que antes ele entrava no site da AliExpress. E vice-versa, os caras que estavam entrando na AliExpress para ver estojinho, adesivinho, sei lá o quê, blá, 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 agora vão entrar também para ver produtos como geladeira, televisão e tudo mais. E vão ter a, vão contar com a eficiência das duas empresas, porque quem vai entregar, quem vai ficar aos cuidados dos produtos vendidos, vai ser a empresa que oferece. Então, a Magazine Luiza vai ficar aos cuidados da geladeira que você comprou, assim como a AliExpress vai ficar aos cuidados do produto que você comprou lá na Magazine Luiza. Então, para as duas é meio que um ganha-ganha. E aí, como que isso vai se traduzir em números? A Magazine Luiza, a ideia é que ela fique com uma taxa de comissionamento, assim como ela fica quando você vai fazer uma venda dentro dela. Então, hoje, quando você faz uma venda dentro da Magazine Luiza, pode ser que esse número esteja levemente para cima, levemente para baixo, mas ele fica entre 7% e 15%, mais ou menos por aí. Da receita. Então, eu, por exemplo, o Gui tem uma loja de eletrodomésticos, eu consigo anunciar dentro do site da Magazine Luiza. Isso, isso. É o que a gente chama de 3P, o third party, que é os caras que estão lá vendendo o produto como se fosse um feirante numa feira e você é o dono da feira. Tem também os produtos que a própria Magazine Luiza vende. Aí é o first party. Ela mesmo vendendo. Enfim, quando esses caras vendem, quando você vende lá, você tem que pagar uma taxa para a Magazine Luiza, porque, obviamente, você está usando o espaço dela, os clientes que ela atraiu para o site, enfim, essa estrutura toda de tecnologia. E aí, normalmente, essa taxa é de 7% a 15%. A ideia é que a AliExpress se plugue lá e pague com uma taxa de 7% a 15% de todos os produtos vendidos. O que, na cabeça da AliExpress, pode valer a pena no final do dia e na cabeça da Magazine Luiza também vai valer a pena porque é mais um vendedor lá dentro. E esses produtos, que vem um lance interessante, esses produtos que a AliExpress vai vender, eles são parte do que ela chama de choice. Choice é o seguinte, por muito tempo, a AliExpress foi só um meio, um canal, em que você encontrava produtores da China. O Alibaba é basicamente isso hoje em dia. Você encontrava os produtos que eram fabricados por ele, feitos por ele, você comprava e eles entregavam e ficavam responsáveis. E aí tinha muito aquele problema de qualidade de entrega, como que era feito, o produto era uma bosta. Todo mundo sabe esses problemas que tinham. E o que a AliExpress começou a fazer foi esse programa chamado Choice, onde ela mescla o First Party, ela mesmo vendendo, com os vendedores dela. E ela ganha o melhor dos dois mundos. Como que ela faz isso? Ela vai aos vendedores, procura produtos que ela acha que tem um grande potencial de venda, pega aqueles produtos, coloca para vender, ela determina preço, ela determina como que vai ser entregue, ela fica responsável pelo pós-venda. E, em compensação, ela não tem um encargo, ônus, de ter que ter um estoque gigantesco para armazenar tudo aquilo, porque está nos caras ainda. Então, ela só faz a parte da frente, o front-end ali, e os caras fazem todo o back-end de fabricar o produto. E aí, pô, isso é muito vantajoso para ela, porque, ao mesmo tempo que ela não precisa ter estoque, como ela não precisa ter estoque, ela pode ter um sortimento muito maior. Se eu sou uma empresa como a Lojas Renner que guarda tudo no meu estoque, eu tenho que ter certeza que eu fiz as blusinhas corretas, porque senão, pô, vai ficar cheio de blusinha lá ocupando espaço, espaço é caro, blá, 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 e eu tenho limite de quantas blusinhas eu posso oferecer, porque eu não tenho como fabricar tudo, cuidar de tudo isso, ela não tem isso. E aí, isso foi lançado em março de 2023, e de lá para cá, isso já corresponde a 70% dos pedidos da AliExpress. Então, ela viu que é um modelo vencedor, é um meio termo entre ela oferecer só produtos dos outros e oferecer só produtos que ela mesma venda. E ela vai usar esse mecanismo para a Magazine Luiza. Então, não vai ter aquele risco tão grande de degradação de marca, de você entrar na Magazine Luiza para comprar um negócio e ver um negócio falsificado, ter um grande problema na entrega do produto ou pós-venda ser uma porcaria. Você ainda vai ter essa vantagem, porque é tudo produto choice. Então, vai ser bem legal para as duas partes, assim. Entendi. Agora, vamos lá, falando objetivamente, o negócio caiu 95,5% da máxima. Há alguma chance de recuperação considerando esse cenário? Então, eu tenho que ser extremamente sincero em relação a isso. Eu nunca fiz valuation de Magazine Luiza. Então, se eu soubesse, ah, não, Magazine Luiza hoje está exatamente no preço justo, eu poderia falar quanto que isso, talvez, traga de valor para a empresa. Só que tem outros dois cenários. Às vezes, a Magazine Luiza está cara, então, isso daí vai trazer um baita valor, mas ainda assim ela vai continuar cara. Existe essa possibilidade. e existe a outra possibilidade que é não, Magazine Luiza está extremamente barata, então isso daí vai ser uma gota no oceano, porque ela deveria valer dez vezes mais. Então, tem essas três possibilidades. A única coisa que eu posso fazer é oferir qual seria o impacto disso no valor a mais que a Magazine deveria ter. E aí, eu não vou dizer que ela está barata, não vou dizer que ela está cara, não vou dizer que ela está no preço justo, mas sim. Isso daí traria quanto de valor a mais para a Magazine Luiza. E aí, eu vi uma conta que o pessoal fez de um banco e eu não concordo com ela, mas a conta foi basicamente o seguinte, hoje a AliExpress ela tem um GMV, que é o total de produtos vendidos, não é receita dela, é o total que ela vendeu. Então, pega o preço do produto, multiplica pela quantidade que foi vendida, soma tudo, isso daria 12 bilhões de reais aqui no Brasil. Se você pega 100% disso, o que, cara, foi o que eles fizeram, mas é extremamente otimista, e fala, não, a Magazine Luiza vai vender 100% do que a AliExpress vendia, o que é presumir que a AliExpress vai deixar de existir. Eu posso me surpreender, eu posso morder minha língua, mas eu acho bem difícil isso acontecer. Mas se ela pega 100% disso e ela tem um take rate de 15%, ou seja, ela fica com 15% de todas as vendas que é feita, o que mais uma vez também é extremamente otimista, e ela consegue ter uma margem EBITDA, ou seja, sobra para ela ali antes de pagar as despesas com os juros dela e tal, o imposto, antes de tudo, só pagando as despesas e o custo de mercadoria que não vai ter, porque é produto dos outros, sobra 20% do que ela ganhou no início, daqueles 15% que ela ganhou lá no início, isso tudo, se você fizer essa conta, daria um aumento do EBITDA dela, ou seja, do que sobra de dinheiro antes dela pagar imposto, dívida, e ponto, de 350 milhões de reais. Agora, 350 milhões de reais, se você for comparar com a estimativa do mercado para esse lucro operacional, para esse EBITDA da empresa para 2025, é mais ou menos 10%, o que é mais ou menos o que ela subiu no dia que saiu a notícia. Só que, vamos lá, primeiro, estimativas ridiculamente otimistas, assim, chega a ser assustador o otimismo dessa estimativa. Então, peraí, a expectativa de EBITDA da Magalu para 2025 é de 3,5%. Não, não, a estimativa vai ser, 350 seria 10% a mais em relação ao estimativo. Ah, tá, perfeito, perfeito, boa, entendi. Mas aí é mais ou menos, mais ou menos. Cortei seu raciocínio aí. Pode ser 3,5. Não, cortei seu raciocínio aí, então, é um incremento de EBITDA considerando uma hipótese, super, hipóteses, não é não só uma, várias, vários pontos, você tem que ser super otimista para um crescimento do EBITDA na casa de 10%. Isso, isso, e aí você tem que presumir que não só vai ter todas essas hipóteses extremamente otimistas e vão se concretizar, o que é bem difícil, como que o EBITDA dela de 2025 é o valor dela, então subir 10%, sobe 10% o valor dela, que não faz sentido algum. Não faz sentido algum porque, cara, primeiro, quando você compra uma ação na bolsa, você está comprando um equity da empresa, só que o EBITDA é o que sobra dinheiro antes de pagar a dívida da empresa também, antes de pagar juros sobre a dívida. Ou seja, você está comparando Enterprise Value, que é dívida mais equity, com equity e nada, é massa com a banana, nada tem a ver com nada. E aí você, ah, não, mas é um múltiplo de EV, EBITDA, mas não é isso que foi feito, ou um múltiplo de EBITDA, as coisas malucas que o pessoal faz. E assim, mesmo que fosse, mesmo que, vai aumentar 10% em 2025, legal, mas e se a taxa de juros subir, e se sei lá o que acontecer, e, porra, isso daí, esse EBITDA realmente se traduz em fluxo de caixa livre no final? Porque EBITDA é uma métrica que, cara, é enganosa, assim. Se eu uso EBITDA, eu ponho o que eu quiser lá dentro. Só que no final, o que importa é o fluxo de caixa que a empresa gerou, que é dinheiro indo para o caixa que ela pode pegar e pagar dividendos ou reinvestir no próprio negócio. Então, tem uma série de seis que estão no meio do caminho dessa conta para ela ter subido 10% e isso ser só oriundo da parceria que ela fez com a AliExpress. Então, esse foi o primeiro ponto. Além disso, tem esses outros pontos que eu falei. Pode ser que ela esteja caro, pode ser que ela esteja barato, pode ser que ela esteja no preço. Se ela estiver no preço, 10% que ela variou foi só a parceria. Se não tiver, pode ter qualquer outra coisa no meio. Pode ter ela simplesmente e outros investidores olhando para ela por conta disso. Aí fez a análise ali e falei, acho que está barato, aí comprou. Mas não tem nada a ver com a parceria. A parceria talvez tenha sido o gatilho para ele olhar o case. Então, tem N coisas que podem acontecer. Entendi. Agora, só uma pergunta. Agora, a gente tem uma taxa, tem uma nova alíquota de 20% sobre compras internacionais de até 50 dólares. Isso. Taxa da blusinha. Taxa da blusinha que a galera está colocando. Essa taxação, mesmo que o produto seja vendido na plataforma da Magazine Luiza, vai existir sobre esses produtos. Vai vir com remessa conforme. Perfeito. Pela explicação deles. Perfeito. Então, só para você entender, pessoal, com a nova alíquota de 20% sobre qualquer compra internacional de até 50 dólares, qualquer peça que vem no exterior, a alíquota total, a carga tributária total vai ser de mais ou menos 44,5%. A gente pegou aqui algumas contas de especialistas. Então, só para você entender, a gente está falando que uma peça que custa 20 dólares, ela vai sair por mais ou menos 29 dólares, 28,92. Então, em reais, a peça, sem o imposto, ela teria um custo de 111, e aí, com os 17% de CMS, ela sairia por 133,80, e agora, com esses 20% adicional, ela vai sair por 160 reais e 60 centavos. Então, a gente está falando aqui de uma peça que antes, sem imposto, custaria 111 reais, para agora, ela custando, saindo por 160 reais, esses 60 centavos. E lembrando, a gente fez essas continhas aqui com o dólar a 5,55, e enquanto nós estamos gravando, o dólar, inclusive, já está subindo um pouquinho mais. Quase 5,70 já. Quase 5,70, então, ou seja, já vai essa blusinha aí de 20 dólares, já está ficando um pouquinho mais caro, nem culpa agora do tributo, é culpa do dólar. Quando subir, eu já vai estar 5,70, brincadeira. Não fala isso não.